Uma traição Pra quem ama é tão difícil de entender As noites vão E os fantasmas sempre voltam a aparecer A vida perde a razão O encanto se quebrou A dor destrói o coração E tudo que restou é sofrer Como uma arma engatilhada em nossa direção O uísque é o gatilho pra esquecer Pra quem ama nunca existirá a explicação E a ferida nunca para de doer A angústia segue ao lado da desilusão Não existe mais razão para viver E o pior depois de tudo é a decepção De estar morrendo aos poucos por você As tentações manipulam as pessoas a errar Quais as razões me levaram a um dia te enganar Loucuras de um momento me fizeram te perder E afogado em sofrimento vivo a me arrepender sem você Como uma arma engatilhada em nossa direção O uísque é o gatilho pra esquecer Pra quem ama nunca existirá a explicação E a ferida nunca para de doer A angústia segue ao lado da desilusão Não existe mais razão para viver E o pior depois de tudo é a decepção E estar morrendo aos poucos por você Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL